Ai meu zóio, uuuh, mano, senti essa em mim, ai velho, deve ter doído demais mano. Fala meninos que falam Night, bem vindos a mais um vídeo no canal de Secret Break FNAF, velho. No último vídeo a gente acabou fazendo uma coisa muito insana que a gente teve que fugir do DJ Man, aquilo foi muito bizarro, tem que ligar várias injuntoras diferentes pra gente conseguir ligar a energia de novo, encontrar a nossa querida Chica e o Melt, eles ficavam correndo atrás da gente o tempo todo. Eu nunca cheguei a ver o Melt, eu só ouvi ele falando, mas eles estavam perseguindo a gente, além disso o DJ Man, uma aranha gigante, estava perseguindo a gente também. Hoje, hoje a gente, hoje não, nesse vídeo, a gente vai enfrentar nossa querida Roxy, velho. Eu estava esperando muito por isso, eu queria muito ver esse final, como seria a gente enfrentando ela. Depois que a gente consertou a cabeça e conseguiu fazer tudo, é só agora a gente voltar lá onde está a Roxy, aquele carrinho, e colocar nossa querida cabecita lá dentro, velho, que vai funcionar. Então se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, então se inscreva aí agora, e ativa o sininho pra você não esquecer nenhum vídeo aqui no canal, sempre sem receber notificação e tudo mais. E mesmo se você não receber, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mens, só bora, velho, só bora voltar, bora ver o que vai dar e bora enfrentar a Roxy, velho. Eu estou com um pouco de receio sim, porque a gente viu que a Chica, pra enfrentar ela, já foi tenso, a gente teve que fazer muita coisa. Como será que vai ser pra enfrentar a Roxy, velho? Ok. Na verdade a gente não mata os animatronics, nem a gente só deixa eles ferrados. Bora. Ok. Ui! Será que o DJ Man voltou lá no canto? Ah, ele está lá escutando música! Que da hora, velho! Que da hora o DJ Man escutando música! Mas vou até tirar um print bonitinho aqui, velho. Olá, DJ Man! Que legal, velho, muito bom. Mano, esse jogo é insano demais, estou amando jogar esse game aqui no canal, sério. É um jogo que eu estou adorando muito, velho. Bora. Bora descer e bora voltar naquele lugar, mano. Aquele lugar secreto lá da Roxy. Mano, espero, espero eu, espero muito, que a gente consiga matar ela. Porque falaram que é muito tenso pra mim, falaram que é muito difícil matar ela, velho. Nossa senhora, os elevadores sempre dão muito lag pra mim, não sei porquê, velho. E é sempre nos elevadores. Tipo, trava demais, é horrível. O quê? Vocês ouviram? Não! É sempre a tica que aparece, né? Inclusive, é aqui em cima que a gente tinha que estar. Mas na verdade... Na verdade, é ali, ó. Tá certo, é no andar de baixo. Bora. Bora, é no andar de baixo. Verdade, eu tinha esquecido disso. Mano, o mapa é muito gigante. Por causa que a gente não tem muito como se locomover. Não tem, tipo, como a gente ver onde tem que ir. Não tem nada no mapa escrito. A gente fica meio perdido. A gente tem que ir sempre pela localização normal. Isso que é horrível. Bora. É aqui, ó. Roxy? Eles ficam falando. Eu não sei se eles estão aqui mesmo ou se eles estão longe, velho. Isso me dá uma agoninha em mim. Eu não sei em vocês, mas em mim... Deixou muito tenso. Vocês também ficam? Comentem aí embaixo, eu quero saber. Porque eu, velho... Eu fico muito tenso quando eu escuto alguma coisa. Eu sempre vou olhando. É pra cá mesmo. Roxy? Vou salvar aqui quando eu entrar. Salvando. Ok. Sempre salvem o game. Nunca esqueçam de salvar, porque isso é, tipo, a coisa principal desse jogo, velho. Salvar o game pra não dar merda. Bora. Descer aqui a escadola. Caraca, mano. A gente vai enfrentar ela agora, velho. Vocês estão preparados? Porque eu não tô, não, velho. A gente vai enfrentar ela agora, mano. Você não pode se esconder para sempre. Nem vou, senhora. Eu estou indo te enfrentar agora. Mas espera eu chegar no destino e depois a gente se enfrenta, tá bom? Não quero te... Ela tá aqui. Eu acho... Ah, ela tá lá em cima. Tá safe. Bora. Chegamos. Coloquei. Ok. Mano, a gente vai enfrentar a Roxy agora. Se liga. Tamo no carrinho na pista dela. Mano, que insano. Oh. What? Nossa senhora. Ai, meu zóio. Uh. Mano. Senti essa em mim. Ai, velho. Deve ter doido demais, mano. Matamos. Matamos a Roxy. Mano, a gente matou a Roxy. Mano, eu acho que a gente matou a Roxy. Coletar. Mano, a gente matou a Roxy. Olhos do Roxy. Melhor o Fred com os olhos da Roxy. Mano. Tab. Ok. Tem coisa que a gente acabou não lendo, né? Parabéns pela instalação de novo e melhorado DJ Man. O DJ Man oferece séculos de entretenimento musical usando uma técnica patenteada chamada improviso. Sem rollouts. Duas músicas nunca são iguais. Economizo uma fortuna em limpeza usando uma série de tubos interconectados. Ah tá, isso daqui é falando do DJ Man, como que ele é criado. Mas olha isso, mano. Arrebentamos a Roxy. Eu tô até com dó dela, tá ligado? Mas tudo bem. Bora. Dá pra salvar aqui. Eu vou salvar antes que dê merda. Salvo. Novo espaço, com certeza. Vou carregar aqui. Ok. Eu tô achando que quando eu apertar o botão aqui, mano, vai acontecer alguma merda. Fica vendo. Ah lá. Uou! What? O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Uh, calma. I heard that. Uh, huh. I'm not a loser. Roxy? I am still beautiful. Oh. Ela vai correndo fogo. Who's there? Não! Ok, ok. Eu sabia que eu ia morrer pra ela, mano. Tinha certeza que pelo menos uma vez eu ia morrer pra ela. Era absoluta. Não é de lei se a gente fazia um chefão sem morrer uma vez, velho. Não sai da frente dela. Mano, é difícil? É difícil? Não é fácil. Porque, tipo assim, você tem que atrair ela pra porta e sair muito rápido da frente dela. E o personagem, ele não costuma correr de lado, ele só corre de frente. Então, é tenso. É difícil. Calma. Tá vendo? Tá vendo? E ela não se destrói, velho. Boa. Ok. Vem, Roxy. Roxy. Mano, é bizarro que ela escuta meus passos, tá ligado? Por que se eu ia abaixado? Por que se eu ia abaixado? Eu não consigo apertar? Cadê ela? Mano, ela não sai de lá de dentro. Ela correu pra lá. Bora. Vai falar que ela entra aqui. 5,40. Eu acho que não. Graças a Deus, velho, que ela não entra aqui. Senão a gente tava muito ferrado. Ok, agora é só vazar, né? Pegamos o olhinho dela. Os olhinhos dela. E agora é só voltar, velho. É só tomar cuidado com as seguranças, porque agora ela tá muito ferrada do mal. Ela, tipo, tá correndo muito, tá ligado? A gente tem que tomar muito cuidado pra voltar agora. Eu tô indo com a arma, não sei porquê. Não tem necessidade, mas bora voltar com a arma, porque se ela aparecer de novo, a gente tá muito ferrado, tá ligado? E a gente precisa ir lá melhorar o Freddy de qualquer forma. Colocar os olhos da Roxy nele. Bora. Tamo chegando? Tamo chegando. É só subir ali, ó. Corre, 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 corre. Boa, eu acho que ela não tá aqui. Ela tá lá embaixo ainda, porque é lá que a gente derrotou ela. Talvez ela esteja... Talvez ela esteja lá no fogo ainda, tá ligado? Ou talvez até o Monty apareça aqui. Eu tô com medo disso. Se ele aparecer... Vou salvar, mano. Vou salvar só pra não dar merda. Novo espaço. Lanterna. Ok. Bora voltar, mano. Agora é só naquele central lá, que eu tô achando que o Animatronic Dropmon vai aparecer. Quase certeza disso, que ele vai aparecer de novo. Porque ele não vai deixar a gente chegar simplesmente lá no Freddy e reequipar o Freddy. Ele vai ter que atrapalhar um pouquinho, mano. Então, é certeza que isso vai acontecer. Ok, estamos aqui. Agora é só a gente pegar aqui e descer as escadas. Tem uma escada aqui. Lá no centro do palco e apertar o botãozinho. E descer lá pra onde que a gente melhora o Freddy. Bora só descer. Hello? Ui! Mano, sai daqui, Steph. Mano, o Monty apareceu bem pouco no jogo, né? Eu pensei que ele aparecia bem mais. Cadê o Freddy? Mano, quando você vem correndo, você me assusta pra cacete. Sabia, velho? Sério, você me assusta mais que os outros Animatronics. Na moral. Chegamos. Bora. A última vez a gente tomou um susto bem aqui. Vocês lembram? Quem lembra, comenta aí embaixo, hein? O Freddy tava aqui, só que eu tinha chamado ele. Ele apareceu na porta, mano. Aí eu tomei um susto, velho. Olha lá. Eu ia salvar aqui, né? Cadê o Freddy, mano? Tá tudo balançando e ele não aparece? Inclusive, eu vou até recarregar ele aqui. Porque eu tenho certeza que o Dropmon vai aparecer pra encher o nosso saco. É tipo certeza absoluta, tá ligado? Que ele vai aparecer pra encher o saco. Ok. Melhoria da Roxy. Bora. Agora é prestar muita atenção, velho. Porque pra quem não sabe, esse olho da Roxy, ele consegue ver tudo através das paredes. Tipo assim, tem alguma coisa atrás da parede? Uma animatronic, alguma coisa? Esse olho da Roxy tem como ver, tá ligado? Ahn, tira a placa do rosto. Beleza, senhor. É isso que eu vou fazer. Caraca, velho. Nem esperou. Não! Eu não vi a outra cor. Eu não tinha visto a outra cor. What the fuck? Mano, eu não vi. Eu não vi a última cor. Não vi a última cor que tocou. Vocês viram? Mano, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu nem saquei que cor que era. Bora, Fred. Essas coisas aqui, ó. Gloriada Roxy. Ok. Pior que eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar ele dar a ordem. Eu não posso simplesmente apertar, tá ligado? Deixa eu ficar esperto aqui já. Amarelo, verde, vermelho. Amarelo, verde, vermelho. Verde, vermelho, azul, azul. Nossa senhora. Tira os olhos. Clique nos olhos para tirar o rosto do Freddy. Ótimo. Encaixe os olhos substitutos nas órbitas oculares. Coloque os olhos. Clique nos olhos para colocar no rosto do Freddy. Bom trabalho. Reconecta os fios aos conectores oculares. Essa parte é difícil. Calma. Nice. Nice. Ah, aqui é difícil. Calma. Calma, eu vou prestar muita atenção só porque eu não quero perder agora. Porque o outro já foi muito difícil. Três vezes? Hum. Que? Meu. Ah, tá. Terminar melhoria. Termina o procedimento usando o computador de acesso. É, Fred. Agora você está com o olho da Roxy. Eu quero ver o que eu vou falar para você quando você acordar. Simplesmente matamos a Roxy porque ela queria ser... Não sei, velho. Não sei o que eu vou falar para ele. Estou tendo dificuldades para me ajustar. Você parece diferente. Posso ver movimentos através das paredes. É o que eu falei para vocês. Sério? Eu não sabia que a Roxy podia ver através das paredes. Estas são as roxas da Roxy? Bem, é que houve um acidente na pista de corrida. Ela está bem? Parece que nada consegue parar ela. Caraca, mano. Eu não quero ver muito esses olhos. Use os olhos da Roxy para ver coisas que ninguém vê. Vamos ver. Gregory, boa notícia. São quase seis da manhã. Você agora está seguro se encontrar uma saída. Mas seja rápido. O atendente da creche está livre. O que? Calma. 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 Ok. Ok. Deu seis horas da manhã. Podemos fugir. Mas para onde que vamos? Essa é a pergunta. Eu não sei para onde que eu vou. Tem várias saídas. Tem uma no porão que eu me lembre. E tem outros lugares também. Mas beleza. Então, pessoal. Esse aqui é o segundo vídeo. Derrotamos a Roxy. Agora, no próximo vídeo, a gente vai zerar o game. A gente vai dar final. A gente vai fugir da fábrica, praticamente. Ou ficar com o Fred. Acho que vai ter algumas opções para a gente escolher. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo no canal, gosta de Five Nights, gosta de Yvonan, Grandy, Mr. Meat, Pop Playtime e muito mais. Se inscreve no sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio dia. Mesmo se tudo mais, se inscreve no sininho porque ele buga. Entra aqui que todo dia tem vídeo. Está tendo vários vídeos hoje também. Ontem teve vários de FNAF. Onde teve cinco, se eu não me engano, de FNAF. Hoje vai ter mais cinco. Vai fazer todos os finais. Terminando a história e tudo mais. Porque o jogo é muito longo. Eu quis postar vários vídeos para vocês. Então não perca. Prepare a pipoca e assiste todos. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.